Olha, o quadro Tona Bronca, esse quadro que a gente tem aqui, é para dar voz e vez para a comunidade. Vamos ver o que é que nós temos aí no Tona Bronca de agora. Mais uma vez, moradores do Jardim Brasil, aqui na capital, cobram providências para conter o vazamento de água na rua. Detalhe, é água limpa que corre pela rua há quase três meses. Vamos ver. Amigo Edivaldo, essa situação já dura há dias e diariamente ligamos na Águas Cuiabá para que venham solucionar o problema. E a resposta é sempre a mesma, sempre eles estão a caminho. Só que nunca chegam, amigo. Será que eles estão a caminho de onde? De Marte? Então, pedimos uma força para você aí, amigão. Por favor. Rua X, quadra 36, Jardim Brasil. Tona Bronca.